Olá, eu sou Melissa Lorange e esta roupa não tem absolutamente nada a ver com o tema de hoje. Bom, já que nós estamos num momento tão sensível, tão difícil da nossa história, eu resolvi aqui no Nerd & Drag fazer diferente, fazer um vídeo um pouco menos pesado, já que eu tenho pesado muito a mão nos vídeos, inclusive encontrei uma menina no Drag Star, no concurso que eu estou participando, ela me disse, Melissa, estou chorando ao final dos seus vídeos, eles estão muito emocionantes, muito tristes, muito pesados, e me fazendo refletir muito, falei, tudo bem, acho que dá, mas a gente pode dar um pause. Pensando nisso, eu resolvi fazer mais um Melissa Indica, bem leve, bem tranquilo, com 13 narrativas antifascistas. Por que 13 e por que antifascista? Ah, nenhum motivo particular. Bom, e como eu escolhi 13 narrativas por absolutamente nenhum motivo, em especial, eu vou falar delas muito rapidamente, tá bom? Só para você ter uma leve ideia e depois pesquisar se se interessar. Eu dividi essas narrativas por tipos, então eu vou começar com livros, com literatura. E o primeiro não poderia ser outro, é Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é uma trilogia de livros que fala sobre um futuro ou um presente, talvez, distópico, onde uma única nação é dividida em territórios que são obrigados a lutar entre si nos tais Jogos Vorazes que dão título aos livros. E durante os três livros nós vamos acompanhar, em primeira pessoa, o que é muito importante, a história da Katniss Everdeen, que não é a J. Lau, mas, enfim, ela que interpreta, só para a gente tentar entender que a descrição da personagem e a atriz não é muito bem escolha no filme, então por isso que eu preciso ler os livros. A Katniss vai ser catapultada no meio desse Jogos Vorazes e depois catapultada numa grande revolução. Spoiler. O segundo título de literatura não poderia ser outro é Harry Potter, porque demorou algum tempo para as pessoas entenderem que Harry Potter não era sobre amizades e magia e um mundo desconhecido, era sobre um golpe fascista em andamento. Era sobre a sombra de um líder fascista que não morre. É sobre uma ideologia fascista que quer apenas pessoas de sangue puro e que sempre tenta voltar. Parece familiar para você? Então se você por um acaso leu os livros de Harry Potter e não entendeu o que é chamar a narrativa antifascista, meu conselho é que você leia de novo pensando nesse viés. Ainda falando de leituras, mas agora o partido para quadrinhos, V de Vingança, V for Vendetta, que também tem filme se você tem preguiça de ler, é um clássico do antifascismo. E eu não vou falar absolutamente mais nada, mas se você só viu o filme, leia a graphic novel. Você vai ficar um pouco surpreso ou um pouco surpresa com as diferenças gritantes, muito importantes, dos detalhes que escapam ao filme, porque tem o tempo do filme, mas que no tempo da leitura faz com que a gente explore melhor aquele mundo. E já que eu estou falando de quadrinhos, vamos falar de X-Men, mas especificamente X-Men Dias de um Futuro Esquecido, Days of Future Past, eu acho que no original, que é um quadrinho incrível e que também tem filme. Mas o que é importante nessa história é mutantes lutando para destruir máquinas que dividem as pessoas em raças. E máquinas essas que foram criadas porque humanos não aceitam os mutantes. Então se você não consegue, se você vê, lê, assiste X-Men e não consegue entender que é uma grande metáfora para o racismo, para questões de raças puras e para governos autoritários e para a perda de direitos civis e individuais das pessoas, você está lendo errado, vai ler de novo. E agora eu vou passar para mangá, mas que eu não leio mangá, eu só vi um anime, então eu vou passar para anime, tá bom? Vou passar para as animações e vou começar com o Cold Gears. Cold Gears é um anime fantástico. A primeira vez que eu assisti, o primeiro episódio, eu falei, ai, que saco. Mas aí, tem robô gigante, porque eu não gosto de robô gigante, é uma coisa que eu não gosto muito de robô gigante, não me apetece muito. Mas, independente de ter robôs gigantes, é sobre uma grande revolução contra um império opressivo que cria colônias, ataca pessoas e mata todo mundo. É fantástico e é muito interessante também, porque é uma narrativa antifascista, onde o protagonista também faz parte da realeza. Então, faz a gente pensar algumas outras coisas, porque, normalmente, o ponto de vista preferido na hora de narrar é o do Lilush, que tem um dos nomes mais ridículos já inventados na história da humanidade para um protagonista, mas o Lilush, que normalmente vai acompanhar a série. Então, é bom ver, pelo ponto de vista desse cara, que está dentro da família real, de alguma forma. Então, é absolutamente impossível falar de narrativas antifascistas em animação e não citar Avatar, a lenda de Hank. Que tal qual o Code Geass também é uma grande revolução contra um país imperialista, uma nação imperialista. E tem questões muito importantes para a gente entender o fascismo, como a destruição da memória das pessoas, a intolerância religiosa e o genocídio de povos para o interesse maior dessa grande nação. Então, se você ainda não assistiu Avatar, a lenda de Hank tem no Netflix. É fácil de encontrar, pare esse vídeo agora, vai assistir tudo e depois você volta. Tá bom? Agora, com licença, eu vou fazer justiça. Um dos maiores títulos de narrativas antifascistas dos anos 80 e 90 é Xirra. Xirra vai ter um reboot pela Netflix e tudo mais, mas eu estou falando da Xirra original. A Xirra abandona um exército opressor, que é a Horda, para fazer parte dos Rebeldes. O nome do grupo é Rebeldes. E ela descobre que tudo aquilo que ela acreditava é absolutamente errado. Ela se junta aos Rebeldes e ela tenta livrar a Eternia de uma mão militarizada, de pessoas completamente estúpidas que fazem parte da Horda. Qualquer semelhança com a realidade não deve de ser mera coincidência. Para finalizar essa parte de animação e entrar em filmes, eu vou sugerir que você assista a uma animação brasileira chamada Uma História de Amor e Fúria. Esse é um filme que eu passo para os meus alunos do Ensino Fundamental. Conta a história de um homem indígena que recebe uma bênção e uma maldição de ressuscitar de tempos em tempos, sempre lutando contra a opressão fascista, representada por uma entidade indígena malvada. Mas isso não é importante. O que é importante é que esse filme vai narrar diversas revoltas brasileiras contra um Estado opressor, sempre acompanhando esse protagonista e o amor da vida dela, que é a Janaína, que é o personagem mais foda deste filme. Então assista e preste bastante atenção nos discursos que a Janaína nos conta. Eles são muito importantes. E já que entramos em cinema, não vamos deixar de falar de Star Wars. Guerra nas Estrelas, para você que é velha como eu. Ah! E Guerra nas Estrelas é uma questão muito difícil para mim, porque o fã de Star Wars é fascistoide, imbecil, um dos fãs mais absurdamente reacionais e conservadores com quem eu tive desde o prazer de cruzar a internet. Se você é fã e não é um babaca conservador, eu peço desculpa, mas todas as experiências que eu tive com o seu fandom foram péssimas. Star Wars conta a revolução de pessoas contra um império. Genocida. Intolerante religioso. E as pessoas não entendem isso. E acho Darth Vader um personagem legal. E em Star Wars trouxemos o port que eu mais uso na minha vida, que é Então é assim que a democracia morre. No meio de ruidosos aplausos. Finalizando a parte de filmes, eu vou falar de Baixados e Glórios. Que bom, é um filme sobre levar nazistas ao cinema. Assistam. Depois você vem me contar se você entendeu a referência. E é ótimo porque é Tarantino, gente. É um momento que o Tarantino pega sangue pra todos os lados. Violência. Você se sente assim, ai meu Deus, eu não preciso socar o fascista. Eu posso simplesmente dar um tiro na cabeça dele, estourar com o martelo. É maravilhoso. Pra quem gosta de sangue correndo assim, é algo que você... Bom, pode travar já nesse momento que nós estamos vivendo. E agora eu vou passar pra games. E assim, dois desses games eu não joguei. Foram dicas de amigos meus. Então se eu falar besteira, vocês me perdoem. Em Far Cry 5, você é um detetive que vai até uma cidadezinha do interior investigar um líder religioso supremacista. Acho que se encaixa no que nós estamos falando. Em Bioshock Infinite, que também foi um jogo que eu não joguei, nós temos um ideal de Make America Great Again, de conservadorismo, muito forte durante a história e a estética do jogo. Tá tudo ali, nada subentendido. O que nos faz lembrar que alguns americanos não são idiotas e não apoiam a política interna e externa conservadora do seu próprio país. Palmas pra essas pessoas. São maravilhosas. Então eu queria finalizar essa lista com um jogo de Playstation 1, que eu gosto muito dos meus jogos preferidos, que é Grandia. Em Grandia você começa a história de uma forma muito calma, com um rapaz indo para aventuras, mas aí ele cruza com um exército e com um general, que quer usar uma determinada raça específica como bucha de canhão e procurar poderes ocultos de um povo já extinto. Eu não vou contar mais coisas, não é mesmo? Porque senão vocês ficam aí com os spoilers do jogo e não vão jogar. Comprem a versão remasterizada que vai sair no Steam em breve, joguem esse jogo, pensem em mim, que é uma das coisas que eu mais gostei de jogar na minha vida, e depois me contem no final por que eu coloquei esse jogo numa lista de narrativas antifascistas. Se você já jogou esse jogo ou já viu qualquer um desses títulos ou já acompanhou e quiser me debater, por favor, vem aqui nos comentários e a gente conversa. Cuidado com os spoilers, tá? Para a galera não tomar um spoiler no meio da cara, no meio da discussão. A gente se encontra no próximo vídeo. Muito, muito cuidado na rua. Muito, muito cuidado no domingo, dia 28. Eu estou com todos vocês e todas vocês. Até o próximo vídeo e eu vou sair por ali. Obrigada. Ah, e se você tem outra narrativa para me aconselhar, que fale sobre movimentos antifascistas que sejam contra a opressão, também deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu preciso de coisas novas para assistir, tá bom? Eu não consigo jogar nem Far Cry nem Bioshock, porque eles são em primeira pessoa, e me dão dor de cabeça. Então eu tive que acreditar nos meus amigos e em alguns vídeos na internet. Se você conhece outros jogos também, estou curtindo bastante. É bom que a gente vai trocando e aumentando as nossas bibliotecas. Ok? Ok!